Uma campanha que está sendo feita lá com o objetivo de promover maior segurança para os banhistas lá do nosso litoral. Infelizmente tivemos casos de afogamentos recentes e a gente tem aqui informações sobre essa campanha. É uma campanha de alerta que vai inclusive incluir sinalização em locais de banho. Ela está sendo promovida pelo Corpo de Bombeiros e a TV Costa Norte preparou um material sobre isso. A gente vai acompanhar aqui e ver como é que já está essa campanha, porque tem muita gente que viaja para Parnaíba. Hoje nós temos uma divisão de viajantes de turismo no litoral que é a seguinte, os terezinenses que vão semanalmente para lá. E temos aquela alta temporada que atrai o turista de outros estados e de outros países também. Mas basicamente nós temos o turismo hoje o tempo inteiro no litoral. Por isso é tão importante essa campanha, a gente vai mostrar detalhes sobre ela. Outros órgãos estão elaborando a campanha Banho Seguro justamente para evitar afogamentos em áreas de banho aqui do estado. O objetivo é sinalizar esses locais que são mais visitados com informações importantes como a profundidade e riscos de deslizamento. Além da sinalização, a campanha também tem o intuito de conscientizar banhistas sobre os riscos de afogamentos em rios, lagoas, balneários, cachoeiras e açudes. Bem como as medidas para prevenir e evitar essas ocorrências. Para alinhar essas diretrizes da campanha, uma reunião foi realizada na segunda-feira, lá na capital Terezina, com representantes da Secretaria de Turismo, da Coordenadoria de Comunicação Social, do Corpo de Bombeiros, também da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como da Polícia Militar e do Sindicato dos Guias de Turismo. O diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil, Huberton Costa, explica como é acontecer essa campanha à campanha. Durante o processo de mapeamento de riscos no estado do Piauí, a Defesa Civil detectou uma estatística indesejável, um elevado número de afogamentos em nossos balneários, nossas praias, rios, riachos e cachoeiras. Diante desses números, a Defesa Civil, baseada no princípio de proteção à vida, que é um dos seus princípios basilares, e se alinhando com o Corpo de Bombeiros, que tem a expertise do resgate, do salvamento e com a Secretaria de Turismo, resolveu lançar a campanha Banho Seguro, que na verdade é um protocolo de segurança para áreas de banho, para combater a estatística do número elevado de afogamentos em nossas áreas de banho. Essa campanha terá início agora no Carnaval, com a chamada fase digital, com várias mídias impressas e digitais e vídeos, mas ela vai contar com uma parceria ampliada. Os municípios, a Associação dos Guias Turísticos, permissionários e donos de bares, e envolverá algumas ações muito importantes. Além da sinalização de segurança das áreas de banho, além da campanha Corpo a Corpo com banhistas, nós faremos também a capacitação de profissionais que exploram essas áreas turísticas, principalmente no que tange à temática dos primeiros socorros. A diferença, quando você coloca um especialista no órgão público, quanta diferença a atuação da Defesa Civil, o governo do estado do Piauí, nos últimos meses, no último ano, melhor dizendo, nessa atual gestão. A presença do Verton Costa faz toda a diferença. A gente nunca ouviu falar disso, né? E é tão básico, placas sinalizando se é uma área de risco para banho, quais são os meses mais propícios. A gente sabe que o litoral piauiense tem ondas muito fortes em determinados períodos. Os próprios moradores das vilas de pescadores não gostam de entrar no mar, por exemplo, no mês de agosto. É um mês que, para eles, eles não gostam de entrar na água. Mas quem vem fora não sabe disso. E cabe ao poder público fazer esse trabalho. Então, eu quero aproveitar que a gente está mostrando essa matéria para dizer isso. Eu sou uma grande defensora de você colocar as pessoas certas nos lugares certos. Principalmente numa defesa civil que lida diariamente, que trata diretamente com esse processo de ajuda, de salvamento, em situações de crise, em situações de risco. E envolve planejamento, envolve conhecimento. E isso faz muita diferença, gente. Faz muita, muita diferença. A gente vê que a defesa civil, uma defesa civil atuante, como não se via há muitos, muitos anos no Estado.